Olá pessoal, nós estamos aqui num lugar bonito hoje, vou mostrar só as coisas bonitas, tá? Eu acho que tem certas coisas que não devem ser mostradas. Eu vou mostrar pra vocês aqui, olha como é bonita as árvores, nós estamos no inverno, né? Final do inverno, tá vendo? Muitas árvores por aqui, amendoeiras, não sei o nome certo das árvores. Nós temos muitas árvores aqui, é um local bem arraborizado, um local bem centralizado na cidade. É um local, tá vendo? Tem árvores, o sol hoje tá entre as nuvens, tá nublado. Eu e o Tido Bem estamos aqui hoje, nós viemos aqui hoje juntos acompanhar a partida de mais uma pessoa que se foi desse mundo para outro, né? Nós não sabemos como é do outro lado, nós não sabemos o que será do outro lado. Mas eu sei que aquele que morre em Cristo Jesus, que crê na vida eterna, já está salvo, não é verdade? Nós cremos na nossa salvação, eu creio na minha e creio na dele. E a gente veio aqui para acompanhar alguns amigos aqui neste lugar, é uma área central da cidade. Como eu falei bem, é arraborizada. Temos muitas árvores. É um corredor longo, tá vendo? Não vou mostrar a parte de baixo, como eu falei, não. Vou estar mostrando só essa parte aqui. E eu vou estar mostrando para vocês ali uma pessoa que alegrou muito na década de 80. A família dele tinha uma casa de material de construção. Era a casa das tintas aqui na minha cidade de Sete Lagoas. E era uma das pessoas que eu mais gostava de assistir o programa com ele. Ele era uma pessoa... Fazia umas graças. Era o tipo de pessoa que já fazia rir só de estar falando que ele ia aparecer, a gente já ria. Isso foi na década de 80. Mas, como tudo tem fim de dia, né? Ele nos deixou na década de 90. Eu vou estar mostrando para vocês um pouco aqui. Olha que árvore mais bonita. Eu prefiro ver aqui como um recanto de paz. Um lugar de sossego, de paz. Vou estar mostrando para vocês agora ali. Outras pessoas já vieram aqui, já gravaram vídeos, falando, falando do lugar. Mas nós temos que lembrar que nós estamos no Brasil, né? É um país que... De grandes dificuldades. Aqui na minha cidade a gente tem três lugares que... Tem pessoas... Tem cemitérios. Aqui... É o túmulo do nosso. Está bem cuidadinho. Nessa época, a grama realmente está seca. Mas está bem cuidado. Eu vi uma reportagem há pouco tempo que estava mal cuidado, que era feio. Não é, gente. Aqui, ó. Aqui está o túmulo do Mauro Fácil Gonçalves. Mauro Fácil ou Mauro Fácil, não sei. Era o famoso Zacarias. Está falando assim, ó. Plantastes marcos de amizades em todos os espíritos. Jamais serás esquecido. 18 de 1 de 1934, que ele nasceu e faleceu em 18 de 3 de 1990. É um túmulo simples, tá? Mas, porém, está bem cuidado dentro do padrão aqui do cemitério, ok? Olha lá. Mauro Fácil Gonçalves, Zacarias. Eu não ia fazer esse vídeo hoje. Estou fazendo esse vídeo hoje porque eu estou aqui. Eu vim... Aqui tem várias pessoas que eu conheço enterradas nesse cemitério, né? E eu queria estar mostrando para vocês o túmulo dos Zacarias. Nós estamos no inverno, como eu já disse, né? Está cheio de folhas ao redor aqui. Eu e o tio do bem. Nós estamos aqui juntos. Venhamos aqui juntos, juntamente com essa família, tá? Enterrar um antigo querido. Aí a gente aproveitou. O chão está cheio de folhas secas, né? Nós estamos no término do inverno. Do inverno já já entra a primavera. Aí vai ter florzinhas aí, ó. Botãozinhos aí já querendo dar flores, né? E ali, como eu disse para vocês, é o túmulo, a sepultura, como quem quiser falar do nosso trapalhão Zacarias, Mauro Fáquio Gonçalves. É isso, gente. Eu vou mostrar mais um pouquinho das árvores, né? Para alegrar mais este vídeo. Mas está aí, tá? É um túmulo simples. Não vou estar mostrando o cemitério. Hoje eu vou estar mostrando só ele, só esse túmulo dele aqui, tá? É uma pessoa pública, né? Para o Brasil conhecer. Onde está sepultado o Zacarias. E aqui do lado dele tem várias pessoas também da cidade bem conhecidas. Vamos terminar esse vídeo, gente? Mostrando a beleza das flores. Olha aqui. A árvore já está toda florida. Está vendo? Ao fundo dá para vocês verem alguma coisinha ali de cruzes. Mas é assim mesmo. O cemitério aqui é assim. Mas olha que bonito. Tem flores aqui, ó. É uma árvore. Eu não sei o nome dessa árvore. Vou procurar saber o nome dela. Está colocando aqui na descrição depois. Aí. Que bonito que está. Sem folhas e com flores. Aqui também tem uma florzinha amarela. Olha que linda. Aqui tem o beijo. Outra florzinha amarela aqui. Bem cuidado aqui. Aqui temos mais uma jardineira. Parece que é padrão aqui nesse cemitério. Está vendo? É o mesmo estilo de planta. E com uma jardineira. Esqueci o nome. Eu chamo de jardineira. Olha que coisa mais linda. Muito lindo. Esse aqui já é de outro túmulo. Que eu estou pegando aqui a imagem, ó. Mesmo no inverno. Acho que é um quelochóio clandiva. Linda, né, gente? Pessoal, terminando o vídeo por aqui. Agradecendo a vocês que estiveram comigo aqui nesse vídeo. Cheio de árvores. Aqui ao fundo tem uma mangueira. Carregado. Tem dois pés de mangas. carregados de manga, tá, gente? Carregados. Vou mostrar para vocês como está bonito, ó. Muita manga. Com certeza muita, gente. Vai chupar muita manga. Antigamente você tinha aquela superstição boba, né? Ah, não pode. Chupar manga de cemitério. Não sei o quê. Olha a besteira, gente. Aí, olha o tanto de manga. Como é que está? Os dois pés de manga estão carregados, ó. São dois. Esse aqui é bem antigo, ó. Olha o tronco dele como está. Vocês viram que está carregado. Esse aqui. Esse aqui é maior ainda. Olha que lindo. Bem grande. Dentro dessa mangueira. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um vídeo informativo. Mostrando para vocês onde está os restos mortais do nosso amigo Zacarias. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é meu. Do meu canal, Ione Abreu Oficial. E do Tia do Bem. Que também vou estar postando no canal dele também. É um vídeo informativo. E um vídeo para conhecimento também em geral. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E se inscrevam no canal. Vai estar nos ajudando bastante, ok? Até mais. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fiquem na paz.